Música As coisas tudo em que digo acreditar Parece tão idiota, eu não sei se já Já fui derrotado antes mesmo de erguer Minhas armas azul venceram E a minha trincheira Me esconderam demais Me cumpri de poeira E nada pude ver Teorias troca tão na mesa do bar E no fundo sabemos que já não há Um dragão gigantesco apenas que Preciso cair Para o sol já voltar a brilhar E na verdade ele pode estar Te dando um sorriso agora Que amortecido acordas E não sabe o que quer Se os pocos tomarão a casa dos senhores E ando em duas fadas Por que não ouvis a voz que grita em seu coração A dizer Que é hora de morrer Um inimigo Que vive em você Hoje tomamos o mundo e a sua radio Ouvirá as guitarras Oh, uê, ô Se for as liga A gente as bandeiras De corações Hoje tomamos o mundo E a sua radio Está estrofiada Oh, uê, ô Em nome da tudo Estadual